O senhor escreveu um artigo em março desse ano, no qual disse que os palestinos são submetidos diariamente à violência e seus direitos humanos básicos são pisoteados por soldados de Israel, polícia, colonos e milícia. E que a sociedade israelense está experimentando esse conceito do efeito bumerangue da colonização. Como vê tudo agora, depois do que aconteceu nos últimos dias? Agora existe uma grande frustração entre nós, que tentamos chamar a atenção dos formuladores de política nos Estados Unidos e em outros lugares, inclusive em Israel. E dizer para eles que se vocês negarem aos palestinos todo e qualquer canal para tratar da situação deles, Se mantiverem os palestinos vivendo nessas condições e se a política e a diplomacia ou ações legais forem todos bloqueados como rotas, você sabe onde tudo isso vai acabar. Vai acabar na violência inevitável. Vai explodir de volta na sua cara. E você viu o que aconteceu no fim de semana. O conhecimento de que podia ter sido evitado, que poderíamos ter feito política e chacoalhado as coisas para que as pessoas entendessem que enquanto os palestinos não tiverem segurança, os israelenses também não terão, aí talvez tudo isso poderia ter sido evitado. Porque as cenas da devastação cortam o seu coração, e o que está acontecendo em Gaza não pode ser a resposta. Você abertamente declarar que vai cometer crimes de guerra contra os civis palestinos de Gaza? Então, infelizmente, estamos nessa situação. Mas temos que nos lembrar que a história não começa às seis da manhã de sábado com esse ataque. E as causas, na raiz desse conflito, nos trouxeram a esse ponto. E temos que voltar e tratar dessas raízes se quisermos sair disso de forma sustentável. O senhor foi assessor especial do governo de Ehud Barak, e também das negociações de paz no governo de Isaac Rabin. Tenho que imaginar a vastidão de sua frustração, tendo participado das negociações de paz e vendo o que está acontecendo agora. Como vê a possibilidade de qualquer negociação quando temos um país como os Estados Unidos? Como você mencionou, deveria participar e trazer as partes para a mesa e estar comprometido, ter tomado totalmente um dos lados? Quem vai abrir a porta para a negociação agora? Você pegou o ponto perfeitamente. Você sabe que o acordo básico de Oslo era que não seria perfeito. Os palestinos, os refugiados, não teriam justiça, mas teriam o fim da ocupação e a chance de viver em paz. Os palestinos aceitariam apenas 22% do território histórico que tinham. E os Estados Unidos garantiriam que Israel cumpriria suas promessas. Deixar os palestinos ficarem e retirar os assentamentos ilegais. Mas o que aconteceu foi o oposto. Israel construiu mais e mais assentamentos. Essas cidades ilegais israelenses construídas dentro do território palestino. E a vida dos palestinos se tornou ainda mais insuportável. E os Estados Unidos não fizeram nada para cobrar de Israel e impedir isso. O que é boa parte da razão de estarmos aqui. Porque o movimento palestino que aceitou esse acordo, o movimento fatal LP, que está do outro lado do Hamas, ficou com cara de idiota, de traidor, de gente que não podia resolver os problemas de seu povo. Hamas, a resistência armada, tomou a dianteira do movimento. Acho que terão que fazer parte do processo agora. Eu sou da Grã-Bretanha. Quando fizemos o acordo na Irlanda, trouxemos o IRA. Nós vimos o presidente americano Joe Biden dizer, basicamente, faça o que você quiser, cometa crimes de guerra. E acho que o resto do mundo fica olhando e pensa, espera um minuto, você não é o cara que no outro dia, em outro momento, ficou pregando, colocando o dedo na nossa cara, dizendo, apoie o povo da Ucrânia contra a invasão ilegal da Rússia. Defenda as leis internacionais, as regras. O que aconteceu? Agora você é contra as leis internacionais? Porque os israelenses estão violando essas leis. Você é o mesmo, cara? Por isso digo que precisamos de outros atores internacionais. Estamos em um momento geopolítico fora do comum, fluido. E te digo, sei que não é uma prioridade para o Brasil, mas talvez pessoas como seu presidente e outros líderes importantes do sul global possam ser mais ativos nesse assunto. Defender as leis internacionais na Palestina. E sei que seu presidente adotou posições importantes no passado. Se olho ao redor do mundo, não vejo outra saída a não ser ter o sul global, talvez liderado pela China, para tentar acalmar a situação e negociar algo. Mas vai ser muito difícil se os Estados Unidos mantiverem essa posição belicosa. Esse é o problema. Os Estados Unidos mantiveram o monopólio desse assunto. Ninguém podia tocar essa situação. E fizeram algo curioso nos últimos anos. Começaram no governo Trump e continuaram no governo Biden. Estão promovendo essa normalização das relações dos países árabes com Israel. Reconhecendo e dando algo em troca. Muitas pessoas como eu coçaram a cabeça pensando, esses países não estão em guerra. Você está selando a paz? Eles podem ter boas relações, ótimo. Mas você está fazendo isso intencionalmente, para evitar o assunto que interessa, que é a questão Israel-Palestina. E isola ainda mais a Palestina, os palestinianos. Sim. E quando você fala uma mentira para você mesmo, uma e outra vez, você acaba se convencendo, acredita e perde contato com a realidade. Por isso, precisamos de uma nova arquitetura. A China deve ser um ator central nessa nova arquitetura. Outras partes do sul global, como a Indonésia, Brasil, também. Lembro que há alguns anos, o Brasil conseguiu uma solução para o problema do programa nuclear do Irã. Acho que com a Turquia. Sim. E os Estados Unidos disseram, esquece. Na medida que nos afastamos desse mundo unipolar, que acho que já acabou, e vemos que a situação dos palestinos e israelenses hoje é o inferno, você vê o governo americano tomar uma posição na Ucrânia e outra nessa situação. E o que elas têm em comum? Estão encorajando a guerra, e não o fim da guerra. E isso não é um ator global responsável. Digo isso com muita dor. Mas não é. E para manter esse mundo mais seguro, outros terão que assumir mais responsabilidade. como analista e como alguém que estuda a região, que lutou pela paz, como está se sentindo agora? Devastado. São os piores dias. Meus amigos em Israel, crianças que estavam em um festival se divertindo. Mas se a gente parar para pensar bem, aonde eles estavam? Estavam em uma festa a céu aberto, a pouquíssimos quilômetros de uma prisão a céu aberto. Não estou dizendo que estavam pensando nisso, e claro que isso não justifica nada, mas mostra como isso é anormal. é a desumanização de umas pessoas por outras. Mas a única maneira de sair disso é entender que as pessoas em Gaza, os refugiados que foram expulsos de suas casas, bem, não vamos fazer de conta que apenas um lado envolve civis. Os israelenses cometendo esses crimes, isso precisa parar imediatamente. E precisamos respirar fundo, dar um passo atrás e reconhecer a humanidade mútua e construir uma solução política que dê igualdade a israelenses e palestinos, porque as organizações internacionais chamam o que acontece ali de apartheid. e não podemos aceitar isso. Isso não é algo que podemos aceitar como conscionável nesses tempos.